Olá, hoje o Ponto.org está em Lages para mostrar para você o projeto Semear. Uma das ações criadas por eles é o Dia das Crianças, com muitas atividades e diversão. A criançada já está chegando, a festa está só começando. Vamos conferir? Ah, está muito legal, né? Está assim, o coração está batendo forte. O que eu mais quero é brincar, né? Que olha o tanto de coisa legal que tem. Ai, é muito legal. A alegria da Emanuele mostra o clima do evento. Super animada, já foi aproveitar o brinquedo inflável. Assim como ela, centenas de crianças puderam aproveitar a tarde de domingo. Futebol, bate-marreta, cama elástica, que não pode faltar, touro mecânico, escalada, que tem uma das maiores filas. Olha aí, Emanuele, aproveitando sem parar. A diversão foi garantida por estes e muitos outros brinquedos que agradam a todas as idades. A Ariane é fundadora e atual presidente do CEMEAR. Vai começar contando para a gente um pouquinho da origem do projeto. O projeto do CEMEAR surgiu em 2015. Eu trabalhava na época na Casa Lotérica e sempre tive a vontade de auxiliar as pessoas. Muitas pessoas vinham pedir doações na Lotérica e foi então que eu resolvi fazer o domingo, no primeiro Natal de 2015. Reuni alguns amigos, fizemos uma vaquinha. O que a gente conseguiu juntar, a gente fez uns saquinhos de doce e começamos a distribuir. Ali, quando eu fui fazer a entrega aqui nos bairros de Lages, comecei a perceber uma carência, tanto de alimentos, como também de cuidados daquelas comunidades ali. A gente sabe que o poder público não consegue abranger todas as comunidades e os projetos sociais vêm para isso. O meu objetivo final com o projeto é qualificar essas comunidades para que elas consigam atingir o mercado de trabalho. E aí veio o CEMEAR, semeando para lá na frente a gente colher. Então, nesses sete anos aí, é o que a gente vem fazendo. Em 2015, éramos em dez amigas na Lotérica juntando dinheiro para fazer saquinhos. Hoje, nós somos mais de 100 pessoas. Graças a Deus, o CEMEAR sempre presou pela transparência. A gente recebe doações de pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas ainda não entramos no meio de conseguir recursos públicos, que é um desafio que a gente está pensando para 2022. E o crescimento de pessoas que buscam a gente para ajudar é incrível. As pessoas acreditam na nossa missão. Alunos do curso de Enfermagem Uniplac estavam verificando pressão e dando orientações sobre saúde. A universidade é parceira do evento. O projeto CEMEAR é um projeto muito bem elaborado. As pessoas são muito empenhadas em conseguir trazer bem-estar para essas pessoas menos favorecidas. E a universidade, como uma universidade comunitária, é importante, é imprescindível que a gente esteja na comunidade e que a comunidade esteja conosco aqui dentro da nossa casa. Entenda que a Uniplac é sim para todos e nós sempre vamos estar envolvidos e apoiando projetos dessa importância. O projeto CEMEAR tem como foco a educação, como ferramenta de oportunidade e transformação. Olhando para o futuro, ele surgiu de uma necessidade dentro do Transformar para Qualificar, que são essas aulas cidadãs que o CEMEAR oferece para a comunidade aos sábados. Então nós começamos a falar muito sobre profissão, trabalho, cursos profissionalizantes, universidade. Nós trouxemos eles dentro da Uniplac e nós percebemos que era algo muito abstrato para a comunidade, falar sobre uma profissão, sobre o que era ser um médico, um dentista, um carpinteiro. E o Olhando para o Futuro, ele surgiu como uma necessidade de trazer profissionais da nossa comunidade, que tem destaque dentro de lajes, nas mais diversas profissões, para dentro do CEMEAR. Então, mensalmente, são convidados profissionais da cidade e eles vêm para trazer uma noção sobre a sua profissão, sobre o que eu tenho que fazer para ser essa profissão, se eu preciso estudar, eu preciso terminar o ensino médio. E está sendo muito legal, porque as crianças estão aproximando das profissões, então elas podem dizer, não, eu conheço um médico porque eu vi dentro do CEMEAR e para o CURSAR, eu tenho que ir na universidade, eu tenho que me esforçar. E as crianças estão adorando e a comunidade também está gostando. Hoje nós temos vários voluntários que nos procuram para falar sobre as suas profissões dentro do projeto. O Olhando, ele traz muita... torna a profissão mais palpável. Então, nós perguntamos para as crianças que profissão você gostaria. Então, nós trouxemos bombeiros, trouxemos professores, dentistas e hoje eles podem aproximar dessas profissões e saber mais um pouco sobre como funciona e todo o suporte que o CEMEAR quer levar eles até a universidade, até o centro profissionalizante. Sou docente do curso de fisioterapia, convidei a professora Dayane, docente do curso também, e nós criamos, então, o projeto de extensão Semeando Fisioterapia e Colhendo Cidadania. Esse projeto visava auxiliar as participantes do projeto, as mães, os adolescentes e as crianças, de forma educativa e de educação em saúde. Então, nós convidamos todos os acadêmicos do curso de fisioterapia das diferentes fases, onde mais de 40 alunos se inscreveram para participar do projeto de forma voluntária. Então, a gente elaborava ações. A partir de uma vez no mês, nos encontrávamos todo sábado para essas ações acontecerem. E, a partir de então, a gente começou as nossas ações com atividade de educação sexual, de onde pode, onde não pode tocar, educação em trânsito, motricidade, jogos, esportes em geral. E todo sábado, em um mês, uma vez por mês, nós fazíamos o nosso encontro. E essas atividades eram, então, desenvolvidas pelos acadêmicos, onde nos reuníamos na semana anterior para termos a parte teórica, onde a gente estudava o que a gente ia apresentar. E aí, no sábado escolhido do mês, geralmente o último sábado do mês, a gente vinha aqui para a Uniplac e praticava com as mães, com as crianças e com os adolescentes das nossas ações. No dia de hoje, os nossos acadêmicos, que são os nossos companheiros, o braço forte do nosso projeto, estão auxiliando nas crianças na participação dos brinquedos, incluindo até os deficientes, que poderem brincar da mesma forma com as outras crianças. Feira de Adoção de Cachorros e Pintura Facial também deixaram a tarde mais animada. A Polícia Militar é sempre a parceira da Uniplac, hoje, juntamente aqui também com o Projeto SMA, nós, como um instrutor pro ERD, estamos aqui, estamos aqui, trabalhando com as crianças, a gente sempre trabalha em sala de aula com elas. Todas as semanas, nós temos encontros com as nossas crianças, nossos alunos do quinto ano. E hoje, em comemoração do Dia da Criança, nós estamos aqui também participando. Recebemos o convite do projeto, recebemos o convite aqui da Uniplac, e não poderia deixar de faltar nesse dia tão especial, tão importante, para o Dia das Crianças. Eu estou até emocionada, porque é o que a gente mais quer, né? Dar alegria para eles, trazer para eles um pouco mais de alento, em meio a tanta tristeza, né? E desejar de coração que a coisa flua mais ainda. Que esse projeto vá além. Agradeço ao Uniplac, que nos recebeu tão bem. E ver o sorriso deles, e a alegria deles, traz muito, mas muito amor ao nosso coração, traz uma calma, uma paz na alma. Então, é muito bom. E o sentimento nosso, não poderia ser outro, a não ser de gratidão ao projeto Semear, à sua equipe, e por tudo que eles representam para mim e para a minha comunidade. Dezenas de voluntários se envolveram para garantir a organização e o sucesso do evento. Anualmente, nós fazemos uma filantropia de Dia das Crianças. E tem sido uma experiência muito interessante. A gente sempre, a gente planeja continuar participando desse projeto. E é uma demonstração de que muita gente quer ajudar, só falta um meio para ajudar. O projeto Semear, ele também trabalha numa perspectiva, entendendo que a atenção não é só para as crianças. E aí, junto com essas mães que acompanham as crianças nos encontros das ações, o Semear trabalha num acompanhamento, na orientação para essas mães relacionadas a oportunizar aprendizado em trabalhos manuais, a gerar renda para essas mulheres que possam conduzir o seu núcleo familiar. E paralelo a isso, como eu sou professora do curso de graduação de enfermagem aqui da Uniplac, a gente fez uma integração dos acadêmicos do curso de enfermagem para trabalhar ações de educação em saúde com essas mães, também com vistas a orientá-las na condução da saúde delas mesmas, da saúde das crianças. E também agregando aos acadêmicos essa vivência, essa construção de educação em saúde. Exatamente nessa lógica que o Semear entende que de nada adiantaria trabalhar somente com a criança, sendo que ela precisa voltar para esse contexto familiar, para esse núcleo familiar que por vezes já vive tantas vulnerabilidades, tanta carência. Então a gente entende a importância dessa integralidade das ações. Então hoje, se nós temos um time gigantesco de empresas, do pessoal da polícia, é porque o Semear vem construindo nesses sete anos a nossa base. Que essas crianças possam entrar no mercado de trabalho, cursar uma faculdade, e aí as empresas nos chamaram, olha, quero ajudar, como é que eu faço para ajudar? Ah, você pode vir dar uma palestra? Posso. E ali vai chamando amigo, vai chamando parente, e vira uma união, né? Na verdade, a gente até brinca que a gente prefere que as pessoas venham do que a questão dos recursos financeiros, porque a gente precisa e conta com a ajuda de todo mundo para organizar um sábado, atender 50 crianças, mães, quando a gente faz uma atividade como essa de hoje, quantas mãos a gente está aqui que estão nos ajudando? Então, graças a Deus, o Semear é muito bem visto nesse lado, de acolher os voluntários e de mostrar para eles que a gente quer fazer diferença, não apenas o assistencialismo da doação, de você entregar a doação, a pessoa vira as costas, mês que vem, ela está batendo na porta de novo pedindo, né? Então, a nossa ideia é de transformação. É um olhar de transformação, de continuidade dessas pessoas, acolhe, mas também dá oportunidades, né? Exatamente, a gente já tem alguns cases de sucesso no Semear de pessoas que nós atendemos desde 2019, que hoje já estão no primeiro emprego, já estão no menor aprendiz, cursaram português, um curso particular bancado por um padrinho do Semear e ela quer cursar direito e a universidade já abriu as portas para ela. Então, essa união da própria comunidade, inclusive das pessoas que moram próximos a essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, elas vêm, não, eu quero participar, eu moro lá no bairro, nós temos aqui vários representantes da comunidade que nos auxiliam para que tudo isso possa acontecer. hoje vimos uma bela iniciativa de um projeto que começou pequeno e se fortaleceu com a força de voluntários de resultados alcançados. A gente está sempre em busca de mais e mais pessoas para participarem dos nossos projetos, tanto como voluntário, como também participar das nossas aulas. A gente está com um curso de fisioterapia que está fazendo a questão do bem-estar, não só a educação, mas trabalhar a mente dessas pessoas que estão lá, que tem, a gente sabe que tem o abuso sexual, a gente sabe que tem a violência doméstica, a gente sabe um monte de problemas que essas comunidades já vêm enraizadas e que a gente quer mostrar para essas crianças que elas podem fazer diferente. Eles semeiam a esperança capaz de transformar a vida das crianças e adolescentes. Resgata a autoestima deles e eles estão se sentindo acolhidos, valorizados e eles estão descobrindo além do futuro, estão visualizando um futuro melhor para eles. então eu me sinto muito feliz porque está mostrando a eles outros horizontes e que eles podem ir muito além, que eles não precisam viver naquele mundinho deles porque eles têm além disso um futuro brilhante pela frente. Esse espaço já diz tudo, né? Que eles podem ser muito mais e enxergar o mundo com outros olhos. E é o que a gente quer, né? Um futuro melhor para todos eles. O Ponto Org termina aqui até o próximo programa. O Ponto Org